Música Gol mais gol mais gol gol mais, somos campeões, campeões e muito mais é tricolor É tricolor, é tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou Gol mais gol mais gol gol mais, somos campeões, campeões e muito mais é tricolor É tricolor, é tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou Música Morumbi me aguarde agora, pois já é chegada a hora de prestigiar mais uma vitória Vitórias, vitórias, títulos e glórias é uma honra para mim Poder falar de ti, ó tricolor paulita, agora sim Podemos tremular as nossas bandeiras e mostrarmos ao mundo de uma maneira Comovente e envolvente o seu futebol, é bola na rede, é alegria, é São Paulo Com a faixa conquistada, estampada no peito, podemos dizer com toda convicção Mais uma vez é, São Paulo é campeão Gol mais gol mais gol gol mais, somos campeões, campeões e muito mais é tricolor É tricolor, é tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou Gol mais gol mais gol gol mais, somos campeões, campeões e muito mais é tricolor É tricolor, é tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou A bola rola, rola a bola por todo o gramado, tricolor paulista então, deixa todos encantados O mundo inteiro então, aplode o futebol brasileiro que a nível mundial Impõe o seu respeito, incendeia esse cenário idolatrado por todo Mostrado ao povo num clima gostoso, grandioso Num clima de festa, onde a alegria maior do torcedor é festejar o bolo São Paulo está em campo e os gritos circulam pelos cantos do estádio E ouve-se, se querem ouvir, eu falo então Mais uma vez é, São Paulo é campeão Gol mais gol mais gol gol mais, somos campeões, campeões e muito mais é tricolor É tricolor, é tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou Gol mais gol mais gol gol mais, somos campeões, campeões e muito mais é tricolor É tricolor, é tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou Muitos títulos foram conquistados Tricolor é uma pedra na chuteira dos adversários Grito de olé é cantada pela independente Bola pra frente, jogadas geniais Gol mais gol mais, gol gol mais, mais uma lição de futebol Limpo e bonito, limpo e bem jogado Todos então, ouçam meu recado Ser São Paulino é, é não sofrer Ser São Paulino é, pela alegria Ser São Paulino é, gritar então Mais uma vez é, São Paulo é campeão Gol mais gol mais, gol gol mais, somos campeões, campeões e muito mais é tricolor É tricolor, é tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou Me desculpe Santos, Palmeiras e Corinthians A verdade seja dita e sejamos realistas Não tem para ninguém, somos campeões do mundo Paulista brasileiro, libertador estudo Do Murumbi, até Tóquio no Japão então Adiantamos novamente é campeão São Paulo é um time ou uma seleção Não precisa de resposta, precisa Vamos lá, levanta mais uma taça Muita raça, união, e futebol é claro Mais um campeonato, mais uma decisão Mais uma vez então, São Paulo é campeão Gol mais gol mais, gol gol mais, somos campeões, campeões e muito mais é tricolor É tricolor, é tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou Gol mais gol mais, gol gol mais, somos campeões, campeões e muito mais é tricolor É tricolor, é tricolor, São Paulo, São Paulo já ganhou Gol mais gol mais, gol gol mais, somos campeões, campeões e muito mais é tricolor É tricolor, é tricolor, São Paulo